oi 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 e fala galera beleza canal oi 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 para nós em top demais mãe que na um grão nos detalhes ela está na versão beta falta um motor alto altos coisas para corrigir ainda é só ficou legal com bacana shows aço de bola mesmo fotos faltavam os vamos aqui em cima na capota né em cima da capota os dois e cinco na canta domina não sentaria mais show de bola ainda tá ficando top galera então parar de rolar embora lá colher com ela né lembrando galera vocês mais que do canal se inscreva deixe o like são tipo como tipo maroto mano a palhona que saindo aqui com você tá doido amigo e vamos embora aqui com essa belezura mostrada a interna dela pra vocês o painelzinho da 2200 do lost né 2200 do cara ali né muito chave apaixonado só pelo painel da bicha os alavanca tudo bem na boca do ponto aqui estou usando a plataforma da mfm da nossa mf 56 50 é uma plataforma e ela tá na versão que é que eu vou tá liberando a versão perto para vocês testar nada vai ter um tempo para os caras que gostam de pegar aproveitar e fazer e falar que foi isso que fez já né e sabe como que é o farm pessoal pode fazer muito disso acabar estragando e não acabava estragando nosso mod que vai ser liberado prontinho bonitinho para nós jogar então eu vou estar liberando ela não vai entrar na série assim ela só vai entrar na série quando ela estiver totalmente pronto não tá colocando a 200 na nossa série beleza sonho de fazendeiro então bora lá mano tá chave aqui eu sou apretadinha que ficou bacana deixa no comentário que vocês acham dela vocês acham que precisa falta dela é de uma alta dica então tem coisas que vai ficar bem bacana aí pra ela e ela tá com esse negócio de virar e vocês acham que tá de brincadeira que tá ruim ela na vida real é ruim assim mas que você exterça a bicha 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 não entra no rastro nem você pagar bicha melhorar o eixo dela então viram sei que ela tem um vira no rastro no mal da d200 não virar no rastro tem que ficar manobrando na colher de milha é pior ainda ainda que você tem que entrar nas linhas da tá com o raízio pode ter que ficar bem vem aqui falando que só vai fazer aqui mas não tem que jogar é ruim a netbra galera que vocês fazer todo mundo tem que gin e para nós không invested nisso que vocêiona algum é isso aí aqui isso aqui tem que ser habitantes nós vamos aqui com Kite dessa forma dela certeza você slc 2 da 6 200 já sabe também parecido no riso não lembro que a semente está saindo aqui fora porque é um dos burros que ainda tem lembrando a versão beta o técnico acabar criticando o modo que muita gente disse ainda que tem a versão beta o cara ainda fica criticando o mod não sabe quando vai ficar pronto também não sei quando vai ficar pronto só com ele pretendo que fique logo ontem a gente está jogando com ela o chão de uma série com a rota do chão de um passeio então galera se pode no like para ajudando compartilhe em geral no canal cada um morrer o que a gente fica acabando ficando triste a gente gostou dele talvez eu tarde sempre mais nem comentários mesmo eu cheguei para ver para não só tem comentário para responder que nem um comentário a gente comentar que vocês é muito importante a gente tá seguindo exatamente ontem em cima dela mas eu pico no máximo é que a gente consegue ficar cansado sem desculpa da minha forma eu com uma guarda que eu não tenho comentário para mim me lenda me vê que você está achando eu aceito crítica de tudo que é gente quem conhece ele sabe que eu não vim pra crítica não os farolzinhos da bicha como que tá galera vamos mudar de assunto aí os farolzinhos da bicha chavão né velho tanto a forma dela galera tomar que seja força top de jeito que ela tá aqui velho oi que a felicidade pra vá com um monte de isso eu sou assim cadê do zentão na colheita se quiser que eu trago colher um milho que vocês dá uma olhada e outra possa fazer na versão beta mesmo só precisa dar um grau no zóio com que ela tá sendo feita esse é tudo os modos que eu sei que modiga você não pode fazer um bom eu consegui fazer eu consigo fazer vida real tá ligado para mim vida real com vida real tá aqui no sítio como que aconteceu como que é sobre o meu pai do tio trabalhando com os barulhos só que a gente precisa de mod quem quiser fazer um pode a gente e convertei com liberação do certo velho aceito e daí eu consigo fazer tudo os barulhos eu não converto um monte de verdade não tem tempo que eu chegar a fazer vídeo e aí e aí eu vou tentar converter um se pedir liberação também né poder converter e aí quem tiver uma ps2 uma semeadeira da catatuba já ajuda bastante a gente consegue então vamos envolver um 980 novamente 88 versão série prata que tem escrito em prato assim e aí 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 é o mapa o paranasão e lá com porta para para nós uma tem muito o outro é o fio que é de menos e aqui vai ser tirado me tendo caiu pouco vai deixar um negócio nesse do jeito aí conhece ele e aí o nosso bagulho vai ficar chavão na memória o eslavanquinho painelzinho da coletadeira de lost só dois 200 aqui faz tempo hein galera que tá pra fazer alguma coisa hein pra nascer o bichinho é isso que eu falo eu não sou criticar a mod ainda não sei o que é é assim vocês vão ver alguns muito na hora que o chão na liberar e também se eu conseguir pegar o som que o cara ela precisa colocar na 200 e se pegar a nossa vez já se passa pra ele tem que ter toda a nossa condição o problema lembrando que eles têm do canal se inscreva deixa isso é um barulho ó esquece de comentar aqui comentário alguma uma forma para fortalecer para gente poder vocês acham que vocês acham então ficando por aqui forte abraço falou tchau tchau Obrigado.